Oi, muito boa noite, pra você ligado na Globo, estamos em Madrid, vai começar o jogo. Obrigado. 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 Bola em jogo. Oi, muito boa noite, pra você ligado na Globo, estamos em Madrid, vai começar o jogo. Amém. 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 Tá em jogo! Bola em jogo. Pra você ligado na globo. É um jogo sempre com um vitorioso. Chegou perigosamente! Gol do Atlético de Madrid E vai para o fundo do gol Gol do Atlético de Madrid Gol do Atlético de Madrid Gol do Atlético de Madrid Tchau, tchau. Tchau, tchau.